Salve meus anjos! Amo o trabalho de vocês. Meu nome é Maria do Carmo. Anderson, depois de tanta luta, anos de trabalho juntando dinheirinho por dinheirinho, eu consegui realizar o sonho da casa própria. A casa é muito bonita. A pessoa que morou na casa gostava muito de flor. Muitos vasos e plantas esparramados pela casa. Nessa casa, fui morar com minhas duas filhas. Um mês morando na casa, eu e minhas filhas percebemos barulhos e vultos que não estávamos sós. Uma presença espiritual andava pela casa, principalmente à noite. Minhas filhas, sempre com muito medo, eu comecei a rezar e ler o evangelho dentro de casa para esse espírito. Mas minha filha, Ana Paula, pegou pela internet um ritual e fez para as almas. As coisas acabaram piorando, os barulhos aumentaram e minha filha começou a ficar perturbada a um ponto que tive que internar em uma clínica psiquiátrica. Comecei a ir atrás de vizinhos para saber o que houve na casa onde moro. E descobri que na casa morou um casal e a mulher foi encontrada caída e morta no banheiro. Segundo o que falaram, ela caiu e bateu a cabeça e perdeu a vida. Anderson, ajude esse espírito para que ela possa ir em paz para o tratamento espiritual e deixar eu viver junto com minhas filhas em paz na casa. Anderson, você acha que minha filha Ana Paula ficou desequilibrada por ter mexido com as almas? Conto com a sua ajuda, pois as coisas estão saindo do controle. Devo continuar com o evangelho em casa? Desde já a gratidão. Deus abençoe a todos. Ore pela minha filha Ana Paula. Minha casa fica na Rua das Flores, número 76. Sem ação não tem transformação. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha mais aqui de novo, né? Rafael Silva. E aí pessoal, beleza? Rafael Cândido. E aí galera? E gratidão pela oportunidade que a gente tem. Muito obrigado por você permitir que a gente entre na sua casa. Algum recado para hoje? Vou falar do livro de novo. Para você que não adquiriu ainda o livro Previsões 2024. Corre porque está acabando, hein Anderson? Está acabando. E aquele precinho continua, gente. R$ 49,90. Olha aí, baratinho para você adquirir e saber tudo o que vai acontecer agora em 2024. É isso aí, gente. Tem bastante informação, bastante coisa legal lá. E tudo a gente coloca, registra aí e trabalha dentro do ano para a gente poder ter um ano melhor. O ano não é um ano tão bacana. É um ano do carma, um ano de cobrança. É um ano de grandes acontecimentos. Estou recebendo aqui informação ainda, pedindo para que a gente ore e reze bastante pelo Rio de Janeiro. Toma muito cuidado, pessoal, com o Rio de Janeiro, com água. A água, principalmente quem vai frequentar a praia agora nesse final de ano, nesse começo de ano. Tendo muito cuidado, gente. Cuidado também com a pele, com o sol. Câncer de pele é um ano que vai crescer bastante. Então, assim, o livro está recheado de informações, de coisas bacanas, legais. Eu acho que você deveria obter para poder trabalhar isso durante o ano. E trabalhar a mente, subconsciente, para que você tenha um ano melhor. O ano vai ser bom para algumas pessoas, mas ele vai chicotear outras. Então, nós temos que desenvolver o nosso melhor, para não termos cobranças. Casa de Maria. Comprando o livro, você vai estar nos ajudando aí nesse projeto. E que a gente tem certeza que, se Deus quiser, em breve, estaremos levantando esse projeto com muito amor. Então, eu agradeço a todos e vamos agora tentar auxiliar, vamos tentar ajudar esses espíritos, nossos irmãos que estão desencarnados, que também precisam fazer sua evolução para o tratamento espiritual. Me chamou muita atenção aqui, falando com vocês, mas escutando. Acho que é um sabiá cantando, coisa mais linda, né? E a gente precisa muito disso, viu, gente? É um ano para a gente poder abraçar uma árvore, colocar o pé no chão, olhar mais para a natureza. É um ano que dá para a gente fazer muitas coisas boas junto com a família. É um ano que vem trazendo aí, né? Prezando muito a família. Então, vamos orar, vamos se juntar aí às nossas orações, né? Aos intercessores e intercessoras que trabalham com a gente e intercedem juntamente à espiritualidade, aos bons espíritos, nesse canal. Abrimos os nossos trabalhos com Deus e Nossa Senhora, Frei Luiz, toda a equipe espiritual, que os bons espíritos e espíritos amigos se façam presente. Mais um relato, mais uma história e mais uma forma que a gente pode estar auxiliando e ajudando. Hoje a gente tem um relato da Maria do Carmo, onde ela pede por uma mulher que morou na casa dela por nome de Luciana. E essa mulher ainda continua na casa, atormentando, de alguma forma pedindo ajuda, e ela precisa passar para o tratamento espiritual. E eu tive aqui, né? Tem as perguntas aí, da Maria do Carmo, e eu trago para ela as respostas, né? Onde ela pergunta se os trabalhos feitos pela filha dela, o trabalho que ela pegou pela internet, foi o grande causador aí de ter levado ela ao internamento, a ter baixado a frequência energética e deixado ela perturbada. Sim, gente, muito cuidado com ensinamentos de magia, de coisas pela internet. Não se faz, de maneira nenhuma, não se acende vela para as almas dentro de casa, nem que seja no quintal da casa, não acenda. Para isso, existem igrejas, cemitérios e outros lugares, tá? Para que vocês possam acender velas para as almas. Na verdade, eu não vejo o porquê de acender vela para as almas, a não ser que sejam almas que estão cumprindo missão, tá? Mas almas, pessoas que já desencarnaram, elas precisam de oração, elas precisam de um outro tipo de luz, sem ser a luz da vela. Então, por favor, gente, não acenda. Quer ajudar? Faça uma oração a esse espírito para que ele possa ir embora. Fazer o evangelho no lar. Já vi várias pessoas, ah, eu faço o evangelho no lar. Presta bem atenção. Quando você faz o evangelho no lar, você está transformando a tua casa numa espécie de centro, tá? Então, ali vai entrar tudo quanto é tipo de espíritos. Bons, ruins, aqueles que estão mais necessitados. Então, eu também não aconselho fazer o evangelho. Aconselho você orar pelas almas, pelos espíritos, mas não fazer o evangelho, não tornar a sua casa, né? Um templo, tá? Os espíritos vão entrar lá a hora que quiser, em busca de ajuda. Então, pensa bem aí no que vocês vão fazer. O espelho, a espiritualidade, os espíritos me revelam que a Luciana, ela foi empurrada pelo seu marido, tá? Então, a Luciana não caiu, não foi um acidente. A Luciana foi empurrada proposital pelo marido para que realmente ela perdesse a vida. Eu vejo que ela estava debilitada, talvez doente nesse momento. O marido ali para ajudar, em vez de ajudar, acabou tirando a vida dela. O marido já tinha outra e eu vejo o marido ainda vivendo com outra pessoa. Então, vamos tentar auxiliar. Eu pergunto em quantos irmãos, em quantos espíritos nós estamos aqui agora, nesse momento. Parece que falou 13, é isso? 13. Confirma para mim, por favor, é 13 irmãos, 13 espíritos. Está confirmado. Luciana, a Luciana, ela pode, através do nosso aparelho, falar com a gente? Como? Posso. Gratidão à espiritualidade, por isso, né? Luciana, você está ainda na casa onde você morou? Estou morando lá, sim. A casa parece que é minha, né? Ela falou, né? Olha só, gente, o que é o apego, né? O espírito desencarnou, mas o espírito ainda acha que a casa é dela, tá? O fato, Luciana, de você fazer barulho dentro de casa, é para chamar a atenção? Olá, irmã. Sim. Para chamar a atenção. Luciana, você foi feliz com o seu marido nessa casa? No começo, sim. No começo, sim. Olha isso, viu, gente? Você tem apego a essa casa? Sim. O ritual que a Ana Paula fez, trouxe mais espíritos para casa? Por isso que vocês têm que tomar cuidado, né? Quando você faz um ritual, ali, é o que eu falei, vão vir almas de tudo quanto é tipo, né? Boas, ruins, más. Então, tome cuidado, porque você vai estar trazendo uma energia e espírito dentro da sua casa, que depois vai causar a sua própria destruição, como a Ana Paula, né? Por ter mediunidade, foi sugada e está internada aí, precisando de ajuda. Os espíritos sugaram a energia dela. Ela tinha mediunidade, ela tem mediunidade. E ela não soube lidar com tudo aquilo, né? É isso? Você pode confirmar para mim, Luciana? Falou baixinho. Foi isso, sim. Você confirma? Sim. Isso mesmo, sim. Agora me responda para mim, por favor. Você foi empurrada no banheiro pelo seu marido ou você caiu sozinha? Empurrada. Está vendo? É o que eu uso de espelho, é o que a espiritualidade já me revelou aqui. E você chegou a desconfiar do seu marido, se ele tinha alguém? Sim. Sim. Você, nos últimos tempos aí, estava tendo muitas brigas com ele? Bem baixinho, estava sim. Você pode confirmar para mim, por favor? Sim, estava sim. Sim, estava. Você consegue hoje, já há um bom tempo aí desencarnada, perdoar o seu marido pelo que ele fez? Não. Não. É muito difícil, eu não, é? Não me parece, né? Isso. Você não consegue perdoar ele? Difícil. Somente o perdão é um grande libertador, é quem? Os irmãos precisam aprender a perdoar e a se perdoar, para que possa sair do sofrimento e passar para o tratamento. São espíritos que ficaram presos à matéria, estão doentes e precisam ser tratados no tratamento espiritual. Então, o grande libertador é o perdão. Lembre-se, ainda dá tempo de você ainda perdoar, tá? Somente o perdão vai fazer você crescer, vai fazer você transmutar de energia aí. Você aceita as minhas orações? Eu aceito, eu preciso, né? Muitas coisas aí, ela falou. Quando você caiu no banheiro, você morreu na hora? Quando ele te empurrou, você já morreu na hora ou não? Sim. Sim? Sim. Você morreu na hora? Sim. Eu morri. Eu morri na hora. Agora, você consegue se perdoar por tudo que aconteceu? Eu tô sofrendo. Mas você consegue se perdoar? Pensa no amor de Jesus. Sim. Eu consigo, eu quero sair. Você quer deixar algum recado para a família, para alguém? Eu não tenho nada a dizer. Foi isso que eu entendi também, eu não tenho nada a dizer. Bom, você já ouviu falar do tratamento espiritual? Eu ouvi falar sim. Você aceita as nossas orações e você vai vibrar com a gente em positividade, em oração também? Vou. Vai rezar com a gente? Vou. Rezar. Rezarei. Bastante obsessores tentando interferir no nosso trabalho, como sempre, né? Isso é uma luta muito grande que a gente tem em todas as vezes que vai gravar. Mas a gente conseguiu entender um pouquinho da Luciana e, é claro, agora a gente vai colocar, né? A Luciana, os demais irmãos que estão aqui precisando de ajuda, de auxílio, para que a gente possa, né? Chegar no finalzinho aqui, agradecer a espiritualidade, a Maria de Nazaré, os bons espíritos. Agradecer a Jesus pela oportunidade que a gente tem de orar pelo próximo, pela oportunidade que a gente tem de orar pelos nossos irmãos desencarnados. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu agora trago a plenitude de sua cruz, morte, sangue e sacrifício, Sua ressurreição, vida e túmulo vazio, sua autoridade, governo e domínio. Trago o julgamento do Senhor Jesus Cristo, contra todo poder imundo, feitiçaria, magia negra e maldição. Eu trago o sacrifício e o sangue de Jesus Cristo, ó Filho de Deus. Eu trago o seu sangue, derramado na cruz, contra todos os sacrifícios e rituais de sangue, e todas as reivindicações contra mim, em nome e pelo sangue de Jesus Cristo, eu quebro o poder e o domínio de cada maldição que veio a mim, por meio de um ritual ou sacrifício. Em nome e pelo sangue de Jesus Cristo, eu quebro o poder e o domínio, a qualquer tipo de maldição que veio a mim. Em nome de Jesus Cristo, declaro o desarmamento de meus inimigos. Satanás não tem mais controle sobre mim, por meio de maldições ou práticas ocultas, por meio de sacrifícios ou qualquer ritual de qualquer tipo. Através do sangue de Jesus Cristo, sou livre. Obrigado, Jesus, por me libertar. Eu ordeno que essas maldições e reivindicações sejam totalmente desarmadas e desmanteladas agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E em seu santo nome, ordeno que todos os espíritos demoníacos que obtiveram acesso a mim, por meio de maldições e rituais, sejam cortados e banidos de mim e de minha casa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus, peço que enviem seus anjos agora, para desarmar e destruir completamente, todas as maldições e magias negras que vierem a mim. Peço que seus anjos removam todos os espíritos imundos, envolvidos nessas maldições e magias negras e os prendam aos seus pés para julgamento. Eu agora reclamo todas as bênçãos espirituais que meu Pai Celestial me deu em Cristo Jesus. Eu reclamo essas bênçãos bem aqui, no lugar de toda maldição, pela autoridade e poder de Jesus Cristo. E em seu nome, Jesus, que essas coisas sejam totalmente realizadas, agora por meio de seu poderoso nome. Eu te dou graças, honra e louvor. Tudo isso eu oro pela autoridade. E no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que veio em carne. Amém. Bendito é o desejo do meu coração e, como sempre, recebo o meu coração. respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito, eu pergunto, quantos irmãos, quantos espíritos vão para o tratamento espiritual hoje? Saí. 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 Entendi duas vezes, 40 vão sair. É isso? Você pode confirmar para mim? Sim. Confirmado, sim. Olha aí, gente. Nós tínhamos 13 espíritos, 40 irmãos. 40 espíritos. Por que isso está acontecendo? A espiritualidade está com pressa. E esses irmãos precisam da nossa vibração, da nossa ajuda. Esses irmãos precisam da nossa oração. Às vezes, uma palavra amiga que você dá a uma pessoa, já muda toda a vida dela. E esses irmãos é a mesma coisa. Às vezes, uma palavra de oração que a gente coloca ali, o amor de Jesus, eles acabam se perdoando e se direcionando ao tratamento espiritual. Espíritos doentes que precisam ser tratados para depois seguir em frente, dentro da espiritualidade. E a nossa irmã Luciana, ela conseguiu passar para o tratamento espiritual? Ela passou. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Olha aí, Maria do Carmo. A Luciana vai deixar sua casa em paz. Agora, eu gostaria de perguntar aos espíritos, a espiritualidade. Quantos espíritos estavam na casa da Maria do Carmo, depois que foi feito o ritual? Um. 22, parece? 22 espíritos. 22 espíritos. Através de nossas orações, quantos espíritos deixaram também a casa, porque eu fiz essa oração, a casa da Maria do Carmo? Foram todos, graças a Deus. É isso que eu falo, gente. É tão simples, né? Mas é tão gratificante, né? Maria do Carmo, sua casa está limpa, em nome de Jesus. Viva feliz agora com as suas filhas. Agora vamos orar, né? Para que a tua filha Ana Paula consiga sair de onde ela está. Vamos orar por ela, pela saúde dela. E que ela retorne para casa aí, que vocês possam viver em paz. Cuide da sua casa agora, da frequência, da energia da casa. E eu agradeço a todos vocês, porque sem vocês, que são inscritos, tem muitas pessoas, talvez, que não sejam inscritas, mas estão aqui com a gente, que vibram com a gente, que torcem pela espiritualidade, que fazem parte desse trabalho. Sem vocês, nós não conseguiríamos realizar, né? Então eu agradeço a todos vocês mais uma vez. Eu fiquei muito feliz em saber que todos os espíritos que estavam ali, que foram trazidos, né? Que foram por um erro ali da Ana Paula, conseguiram passar também aí, sair da casa, passar para o tratamento espiritual. E assim seja. O importante é que a casa está limpa e elas viverem em paz. E é o que eu desejo a todos vocês. Que vocês possam viver em paz nas suas casas. Que vocês possam ser abençoados a cada dia dentro dos seus lares. E como esse ano que vem é um ano que prega muito a família, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Maria, José e Jesus. A Mandala de Luz foi feita, o portal foi aberto. Se você está participando, tenha certeza que você está sendo envolvido cada minuto, cada segundo, dentro de um portal espiritual, que com certeza vai mudar a sua vida. Gratidão, gente. Fica com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. É só aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu mesmo, hein? Deixe seu comentário lá. Curte, compartilha. Aciona o sininho. E é isso aí. Falou, gente. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.